Pessoal, vocês me conhecem, Maria Lúcia, diretora, por favor, ouçam com atenção. O prefeito está remitente, não nos recebe, o secretário de comunicação e o chefe de gabinete estão aqui dentro, não nos recebem, não dão nem a agenda do prefeito para que a gente tome ciência da possibilidade desse encontro hoje. Portanto, eu estou convocando, pedindo, chamando para que todos vocês, professores, diretores, coordenadores, supervisores, pais, alunos, inspetores, todos os funcionários, venham, venham para cá, largue seus trabalhos assim que puder e venham para cá. Esperamos vocês, a partir das 17 horas, para uma grande, mega manifestação. Nós não vamos arredar o pé, não estamos podendo sair daqui do oitavo andar, não nos deixam nem usar o banheiro mais, quem sai não entra, não volta, por favor, apareça, por favor, apareça, é tu ou nada.